E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, onde eu vou mostrar pra vocês a viagem de Orlando para Guarulhos pela Delta. Isso é, a gente comprou as passagens pela Latam e tá falando que a nossa volta vai ser pela Delta. Porém, a gente tá aqui no estande da Latam, tá? Pra pegar uma informação porque a gente vai fazer uma conexão. Vai sair daqui de Orlando, vai pra outra cidade e de lá a gente pega rumo a Guarulhos, tá? A gente vai pedir informações aqui com o pessoal porque a gente tá um pouquinho com dúvida em relação se a gente vai no check-in da Delta ou da Latam. Porque nesse caso a gente tá no local onde a gente vai fazer um voo doméstico, né? Que é pra outra cidade aqui dos Estados Unidos. E depois a nossa conexão internacional. Mas vai ficando aí que eu vou dar mais informações pra vocês. Espera um pouquinho aqui. Bom, passamos agora, fizemos o check-in pela Delta mesmo. Não foi na Latam. Aí agora que a gente passou pelos computadores lá, agora a gente vai pegar o trenzinho pra ir pra outra parte do aeroporto. No caso, a gente passou pela TSI, né? TSA. Então vamos pegar aqui o trenzinho e rumo a nossa viagem. Chegamos ao portão de embarque aqui da Delta e agora a gente vai embarcar. Vamos ver se a aeronave é igual quando a gente veio de São Paulo pra Orlando. Então vou mostrar pra vocês como que é a aeronave. É uma aeronave pequena, como eu já vi aqui do vidro. Mas vamos lá. Pessoal, a aeronave é pequena, mas ela é bem comprida, bem extensa, tá? O espaço dos assentos são bons, vem com tela. Você vê pra você assistir séries, filmes. Você ganha um fone de ouvido, F7. Então no decorrer do voo, vou falando pra vocês. Se for tudo tranquilo, estamos preparados pra embarcar. Pessoal, o voo foi servido um biscoitinho de piscofe e uma água. Você podia escolher entre o piscofe e esse salgadinho aqui. E por sinal, é muito gostoso mesmo. Se for tudo no Brasil, por sinal, é caríssimo. Então valeu a pena. Chegamos aqui em Atlanta. Estamos indo embora. Os últimos do avião, ó. Bye, bye! Bye, bye! 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 A Zaira Moça colocou a gente pra correr, porque realmente a gente demorou. Débora jogando no celular e não cuidou na vida dela. Primeira vez sendo expulsa do avião. Gente, acabamos de pegar um trem aqui em Atlanta. Pra ir pro nosso portão. Um trenzinho, parecido até com Orlando. Que tem as letrinhas. O nosso fica no E. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Desembarquem. O nosso é o E. Nosso é o E. Então, ao invés de sair andando de onde a gente chegou, quando a gente chegou no... Quando a gente desembarcou, aliás, aqui em Atlanta, a gente ficou procurando o portão e acabamos de pegar esse trem aqui. Nem sabíamos que tinha. Se não vai andar muito metrôs aqui no aeroporto aqui no aeroporto aqui no aeroporto aqui em Atlanta, né? Mas não fica pegado esse trem aqui. Não fiquem atentos a isso. Tem esse trenzinho, uma placa pra vocês pegarem o percurso até chegar na próxima aeronave. O próximo embarque que agora é direto pra São Paulo. Se Deus quiser. É, voo longo agora, né? Bem longo. Um, dois, 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 dois. Tá valendo. Fogo aqui do aeroporto de Atlanta pra vocês. Gente, e é uma escada tão alta, tão alta. Escada rolante. Escada rolante, senhor. Sim. Faz assim, vai. Pessoal, é... Corrigindo, eu nunca estive aqui em Atlanta. Na verdade, foi outro local. Na verdade, a gente fez uma conexão uma outra vez, uma outra viagem em Charlotte. Charlotte, Charlotte. Acho que é assim que chama. Charlotte. Então, aqui foi a primeira vez. Por isso essa novidade do trenzinho. Né? A gente nunca veio aqui e a gente viu essa diferença. Eu pensei que só tinha trenzinho em Orlando, Miami, mas eu vejo que é bem comum aqui nos aeroportos dos Estados Unidos. Tá bem cheio aqui. E agora a gente tá só aguardando aqui. Vou mostrar pra vocês que tá bem... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Seguindo? Seguindo? Seguindo! E Goddess? Tchau! Tchau! Echê! O nome de Deus revelou, e é um novo pequeno, um número maior. E, certo? 39F é desse lado? Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o que a Delta oferece de janta, no caso, massa ou chicken. Ó, um purezinho, com alguns vegetais, tem um bolinho brownie, um biscoito e um quesinho aqui. E uma saladinha com milho. E eu não tenho a mínima ideia do que tem mais aqui. Falher e bebidas que tá vindo também. Gente, café da manhã. Calzone, gente, chocolate com ovos, yogurt e bebidas a escolher chá, café, leite ou suco. Não teve nenhuma comida com restricção lactose. Achei estranho que eu pedi. Mas enfim, esse foi o café da manhã. Gente, tô aqui na aeronave. Acabamos de pousar aqui em São Paulo. E não deu muito pra mostrar as comidas pra vocês direito. Porque tinha gente do meu lado que não fazia parte das pessoas que eu tava indo. Então, fiquei num lugarzinho, meio assim. Não queria incomodar as pessoas. Mas eu acho que vai dar pra vocês verem o que a gente comeu. E acabamos de chegar aqui em São Paulo. Mostrei pra vocês as cobertas, né? Coberta muito fofinha. Travesseiro. Foi um bom voo. Foi um bom voo. Mas já já eu dou mais explicações pra vocês. Nada melhor do que chegar... É bom viajar. Mas chegar de viagem... É melhor ainda, né? Já vai deixando o like, hein, gente. Não esquece, não. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Porque tem muito mais vídeo aí pra vocês. De Orlando. Da viagem. Beleza? Graças a Deus. Foi um bom voo. Dormi. Tá? É... Voltaria a embarcar com a Delta, sim. Mas... Vou deixar uma reclamação a respeito da alimentação. A alimentação, quando eu pedi restrição à intolerância à lactose. Falei com o pessoal da Latam. Então, o rapaz falou que ia pedir pra todos os voos. Inclusive, pra volta. E isso não aconteceu. Então, as refeições que tinha, era tudo com leite. Né? Então, ainda peguei um pratinho lá com frango. Tinha um purê de batata. Que é com leite. E não tinha mais nenhuma outra opção. Então, fiquei meio assim. Porque como que, né? Tanta gente embarcando. Ninguém. Não tinha uma comida com alguma restrição. Nada. Deixou a desejar nesse ponto, tá? Atrasou um pouquinho a vinda. Mas nada que... Né? Que você não possa esperar que vai atrasar alguma coisa. Mas, resumindo tudo. Foi um bom voo. Exceto a alimentação. Foi um bom voo. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estão cansadinhas. Estão indo embora agora. Aqui no aeroporto. E deixa o like. Não esquece de deixar o like. E se inscrever aí no canal. Se você gostou do vídeo. Tem mais vídeos aí de Orlando. Se não gostou. Deixa o like do mesmo jeito. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E bye bye. Tchau. 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 Tchau.